A exposição chama-se Ambientes de Trabalho e as obras todas que estão aqui a ser apresentadas encadeiam-se muito facilmente em determinado tipo de investigação que eu tenho vindo a fazer, desde o início do trabalho, mas basicamente mais do que uma outra consistência, nos últimos seis anos. E Ambientes de Trabalho porquê? Porque o trabalho interessa-me particularmente como questão que cruza vários níveis de problemas, digamos assim, daquilo que é a minha experiência hoje em dia e que não é solitária, que é uma experiência de comunidade. Portanto, interessa-me o trabalho e as alterações que acontecem no trabalho de uma forma geral e de que maneira que a arte as alimenta ou se socorre delas para a sua própria produção ou como é que interfere nessas transformações em que o trabalho está em devido agora. Portanto, isto assim de uma maneira muito sintética, claro, que depois poderíamos particularizar e o que é que cada trabalho refere a partir de que problemática ou que respeito problemas. Portanto, a exposição começa e termina com o meu ambiente de trabalho, se quiseres, que é o do ateliê. Eu nunca tive um ateliê, tenho agora pela primeira vez fora do ambiente escolar. Não sei muito bem produzir em ateliê. Estas espécies, na maior parte do que está aqui, foi mesmo produzido no ateliê à série, portanto foi a primeira vez que isso me aconteceu. E, portanto, eu digo a primeira e a última porque elas, num percurso que o próprio espaço físico do Mira desenha, é assim que aconteceu e felizmente que isso aconteceu. Portanto, a última peça é a peça que é produzida literalmente aqui, não é? Não é a única, mas é aquela que enserve com esse gesto de transformar isto também no ateliê, no qual a experimentação do meu próprio trabalho. que é isso que me tem acontecido sempre. E, pelo meio, pronto, ficamos aqui com umas imagens de duas coisas muito particulares para esta economia, para este trabalho da arte. Por um lado, o próprio dinheiro, não é? O dinheiro que é um material que me acompanha há muito tempo, porque aqui está mesmo a sublinhar algum aspecto mercantil da arte. Esse aspecto também aparece alinhado pelo uso do plástico de embrulho, que é sempre aquele material que protege coisas tremendamente valiosas e que depois é facilmente descartável. Claro que estes dois materiais também não têm só esta conotação exclusivamente quase física, empírica, a utilidade que os alimenta e sobre a qual nós navegamos, mas também as coisas mais etéreas que quiseres. O próprio ar do plástico de bolha está lá, não é? E há desaparecido, não sei, em quantos séculos ou em quantos meses, não sei como é que isto funciona. É um plástico, não é? Esta matéria é primeiro que tu transformas e refinas e tornas numa outra coisa que depois é extremamente nociva também. O dinheiro por si próprio é aquilo que é e depois é também aquilo que ele representa, através deste jogo de espalhos com a arte. Ou seja, o dinheiro vai... É aquilo que lá está, mas é também o contrato social que nós investimos ali e é aquele valor, mas é o que tu podes adquirir com aquele valor. E isso é, basicamente, o mundo da materialidade.